Liguei pro seu Foscarine, meu amigo e meu irmão Ô Andrei, vou te dizer, tu com uma armada na mão Quero ver ganhar os praianos no rodeio do caminhão E eu vou dizer pra o senhor, é o melhor laçador do espelho da tradição Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente Quem é? Fala É aqui mesmo? É Nasça aqui de baixo, na frente, nasça bem? Nasça bem? Nossa, isso é o cu da porta Vem, pega, vem, pega Faça o cu da porta O cu da porta Vou comigo, amigo, eu te falo Como a paz eu acredito Meu amigo, Paulo Ricardo Que apesar de ser bonito Tu só quer laçar na porta Parceiro, não acredito Vem no estilo bagual Mesmo tu laçando mal Aqui tu é o favorito A mulher dele é braba? É Karol O caroto é muito braba Tô ficando preocupado Feio de camisa rosa E tá bancando com o portado O caroto é muito brabo Eu queria te dar um recado O meu verso é mais querido Dá uma força pra o marido Que o coitado é pau-mandado Cada mulher, Karol Tem um marido que merece Que tu manda no teu Paulinho Até o capeta reconhece Mas em noite de amor Ela manda e tu agradece